Dá seu depoimento aí, Rodolfo. Dá seu depoimento aí. Brother, que tá no engorá, velho. Tá suor, tá suor, ó. Tudo bom. Tudo bom, tudo bom. Tudo bom, tudo bom. Beleza. Ralandou de capitalismo para dar parte do mal, né? Mas tá tudo bom, velho. Tá tudo bom, tudo bom. Não esquente, não. Não tem raiva de ninguém, não. Tá tudo bom. Vou dar um cheiro nele. Sem capitalismo, Mauro e Magno. Tá tudo bom. Fica em cima também, Magno. Eu vou dizer só uma coisa. Vou mostrar o cinegrafista agora, só uma vezinha. É, o Magno. Capitalismo também. Aqui, pra vocês. Agora, agora eu vou mostrar um bicho muito bonito que a gente achou aqui em Guará. Tá aqui ele. Oi? Olha, bebendo um onço. Tá vendo aí como é as coisas? Isso é muito bonito. Agora eu vou mostrar a parte mais especial. o ninho dele. Tá tudo jogado, mas é assim mesmo. Tá tudo bom, tudo bom. Socialismo na veia. Não socialismo, mas... Tu tá... Tu... Tu... Tu tá bebo? Tu tá bebo? Tá bebo? Tu não, velho. Tu não, velho. Tu não bebo, não, velho. Ainda é muito não. Não deu, não deu, não. Tu não bagunha muito, não. Tu tá bebendo nós todo mundo da taxa aqui. Hoje? No dia? Eu vou explicar como eles ganharam isso O nosso mascote, o Bruno Deu uma pirocada no viado Ganhou 50 reais Comprou um litro E uma carteira de carro Tá aqui o litro E tá aqui a carteira de carro Mas tá sem nenhum Tá sem nenhum